Ok, vamos fazer outro item para venda, desta vez vai ser um mosquete. O problema é que o mosquete é uma coisa deste género, e isto o que é que quer dizer? Quer dizer que temos um desperdício enorme da área que nós temos para fazer o nosso gráfico. Portanto, quando isto fica pequenininho, assim, o jogador vai ter muito dificuldade em identificar o objeto de que se trata. Portanto, o ideal é procurar uma coisa diferente. Neste caso vamos fazer um bacamarte, que serve mais ou menos o mesmo propósito, mas tem uma silhueta diferente. O bacamarte já é mais uma coisa deste género, com a ponta larga, e esta ponta larga vai ser muito mais fácil de ser visto ao longe. Portanto, se o jogador, ou se o personagem estiver a transportar um bacamarte, aquela ponta mais larga, vai ajudar bastante a ler. O jogador vai perceber muito melhor que personagem é que está ali, porque a silhueta é um bocadinho mais evidenciada. Ainda assim, estamos a falar de um desperdício muito grande. Mesmo que eu faça uma coisa deste género, ou assim, ou neste caso até se calhar vou fazer ao contrário. Portanto, uma coisa assim deste género, ou assim, o desperdício continua a ser bastante grande. Portanto, temos que ilustrar este desenho, ou esta figura, à mão, de forma a tentar maximizar a utilização do espaço de imagem que nós temos. Portanto, é isso que eu vou tentar fazer agora. Vou fazer aqui zoom só para me ser mais confortável para já rabiscar. E vou decidir que quero fazer uma coisa mais ou menos nesta direcção. Ou seja, ali atrás vou ter a coronha, porque a coronha é um elemento grande e eu consigo facilmente desenhar uma coronha longe e ela ser, portanto, ainda perceptível. E agora vou desenhar aqui a abertura, portanto, a ponta, digamos, do bacamarte e tentar fazer com que isto... Eu imagino já as gargalhadas de fundo. Bacamarte. Mas, basicamente, é o nome deste tipo de arma. Portanto, não há muito nome de hipótese de fuga. Ok. Aqui de lado posso pôr alguns pormenosos em metal, só para ajudar a separar um material do outro. Mas depois falta-me aqui a parte do disparo. Portanto, provavelmente vou fazer uma coisa deste género. Não sei muito bem como é que é isto. Também não queria estar agora a pesquisar enquanto faço o vídeo. Mas sei que há ali uma espécie de gatilho, uma espécie de pistão que vai depois embater, portanto, para fazer este movimento e vai embater com a parte quente na pólvora e é daí que acontece o disparo. Sei também que há estes vários aneis. Estes vários aneis ajudam a assegurar o... Ah, e há uma parte... posso acrescentar aqui uma parte de metal por baixo. Isto ajuda a assegurar o metal, mas em termos de design ajuda, na parte da ilustração, a representar que esta superfície é circular. Porque estes aneis de metal aqui à volta são quase como uma secção do tubo. Portanto, e está a mostrar o perfil do tubo. Se eu agora decidir pôr uma determinada fonte luminosa a alguras... Vou buscar esta cor aqui. Vou fazer aqui um pequeno brilho. Esse brilho vai também ser em concordância com o formato. E se calhar, depois tem aqui um brilho também na zona interior, apesar da grande parte, provavelmente, ficar em sombra. Portanto, ficar a preto. Vou mostrar exatamente que isto é um orifício. Está bonito. Bacamarte, orifício. E então, aqui vamos pôr um castanho. Eu vou mostrar aqui um bocado de tinta. Quase como se fosse no mundo real. E parece um bocado ridículo que eu esteja a começar assim. Portanto, isto está num layer separado. Estar a começar a pintar uma coisa de uma forma um bocadinho... Digamos, à toa, um bocado sketchy. Mas a verdade é que, como isto é digital, eu posso simplesmente ir pintando até ficar satisfeito. A outra razão é a mesma que eu expliquei no vídeo anterior, que é o facto de isto ser ao dobro do tamanho ao qual isto vai ser utilizado. Isso garante que eu tenha alguma margem de manobra para acrescentar detalhe. Ou para pintar as coisas à minha maneira. Passo a aceitação de chutos. De forma que depois, quando eu reduzi para o tamanho original, ou para o tamanho final, a que vai estar dentro do jogo, eu consiga ter mais ou menos um aspecto considerado presente, aceitável. Portanto, vou escurecer só aqui um bocadinho a parte do metal, só para ter um bocado mais de consistência e separação com o fundo. Ajuda sempre a fazer esse tipo de separação. Vamos a acrescentar só aqui um bocadinho mais de madeira. E depois temos que fazer, uma coisa que ainda não fiz, temos, não tenho eu que fazer. A parte aqui do gatilho, toda a parte do portador da arma que coloca a mão. Que não há de ser nada muito complicado, desde que haja a indicação de que é o gatilho. Mais uma vez, lembre-se que isto é o tamanho original. E isto é o que o jogador vai ver quando comprar, provavelmente mais pequeno, provavelmente qualquer coisa desse ano. Portanto, já estão a ver o nível de detalhe a que eu consigo chegar e qual é o detalhe que depois é retido no fim. Ou seja, é muito mais confortável para mim pintar isto com pinceladas largas e ir buscar as principais formas. Até porque se eu desenhar com detalhes muito pequenos, vou começar a perder alguma da objetividade do desenho estilizado. Que é o facto de exagerar as formas. Neste caso, assim, eu consigo ir buscar formas mais caricaturadas, mais acentuadas. O que ajudou-me também a interpretar melhor que objeto se trata. Neste caso, uma coisa que eu estava a fazer agora mesmo, esta linha mais clara que eu tenho aqui. Principalmente na zona do metal. É um dos truques gráficos que se pode usar quando os objetos são muito próximos da cor do fundo ou são de pouco contraste. Que é utilizar uma luz de recorte. Essa luz de recorte vai destacar a silhueta do objeto. Vai aumentar ou vai ajudar na leitura do objeto em relação ao fundo e a própria silhueta do objeto. Temos é que ter cuidado que nem todos os materiais reagem da mesma forma a uma iluminação de recorte. Neste caso aqui da cor, da parte da madeira, eu não posso simplesmente usar branco. Tenho que usar uma cor mais clara daquela que é a cor da madeira. Depois posso sim usar o branco para fazer o pequeno brilho, quase que como se isto fosse envernizado, lá está. Mas o ideal é não exagerar muito nos brancos quando se trata de materiais com cor. Porque geralmente, simplesmente usar branco e preto não são a melhor maneira. É claro que nós temos que usar preto e temos que usar branco para clarear e escurecer as cores. Mas vermelho claro não é apenas vermelho com branco. Se dá cor de rosa é diferente. O vermelho, por exemplo, reage de uma maneira diferente. O verde reage de outra maneira diferente. É importante saber misturar cores ou pelo menos ter o espírito inicial de tentar perceber como é que as cores funcionam e como é que as cores reagem à luz. Neste caso eu podia simplesmente ir para o branco, mas acho que não é isso que acontece. Eu vou procurar antes esta cor. É inevitável dizer, eu fui para a direção do branco, obviamente que fui para o mais claro. Basta ir aqui à brightness e ver que está mais alta do que estava antes. Do que esta aqui, a brightness aqui é 30%, aqui é a brightness 751. E eu vou precisar sempre de ter um tom com o branco para fazer pequenos highlights. Caso o material peça. Neste caso não sei se faz muito sentido. Se calhar até faz. Mas o próprio desenho também é que tem que ir comunicando. Isto em termos de ilustração, em termos de arte, há um certo feedback. À medida que a gente vai acrescentando detalhe ao desenho, vamos nos apercebendo que há coisas que precisam ser mudadas. Portanto, é relativamente orgânico. Um processo relativamente orgânico. Mas tem que haver uma direção. Não pode ser só agarrar no lápis e começar a arriscar. Portanto, por isso que eu fiz aquele sketch inicial. Vocês podem estar a achar estranho ainda não ter trocado layer, não ter usado outro layer. E isto é uma técnica completamente diferente da que eu vos mostrei com a bala de canhão. Porque neste caso o que eu estou a fazer é à base da ilustração. Não estou a fazer à base da utilização de filtros e efeitos do Photoshop. É mesmo pegar em alguma coisa e ilustrá-la como se fosse uma pintura digital. Aqui falta-me se calhar a sugestão de textura de madeira. Mas eu não posso dar a sugestão de relevo. Eu quero pôr textura, quero pôr os veios da madeira. Mas não posso fazer parecer que os veios da madeira são lenhos na madeira. Uma das maneiras que eu faria isso era chegar aqui ao pé da sombra e pôr um ponto mais claro por baixo. Isto ia sugerir um lenho, correto? Mas para mostrar que isto é liso, o que é que eu posso fazer? Posso usar um ponto mais, posso usar uma iluminação transversal a tudo. Não com este pincel, com o soft brush. Porque isto o que vai fazer é dar a ideia de que... Se eu usar o overlay, deixa eu ver o que acontece. Isto cria uma espécie de brilho por todo. Quer dizer que há uma superfície invernizada em que o verniz foi... Isto mesmo está branco mesmo. Eu vou me arrepender disto, de certeza. Pincel. É, não fica muito bem. Isto também tenho que fazer aqui qualquer coisa. Ainda não está propriamente como eu quero. Mas o que eu quero dizer é que quando vocês têm madeira que está lisa, mas existe na mesma a representação dos veios da madeira, uma maneira de sugerirem que o que vocês veem são veios da madeira e não cortes na madeira, é através da iluminação. Se a iluminação for plana e sem detalhes, sem baixo relevo, neste caso, conseguem sugerir que o material é liso. Ok. Vamos só acrescentar aqui uma luz de recorte. Eu vou arriscar e vou fazer branco. Reparem, por exemplo, aqui. Se eu fizer uma luz de recorte a direito, esta superficializa. Se eu fizer uma coisa deste género e depois uma interrupção, e depois aqui um pequeno lanho, obviamente eu tenho ali um corte, não é? Porque a luz se mudou é porque a superfície mudou. Portanto, como diz o grande Scott Robertson, a change in value means a change in form. Portanto, se a superfície muda, a tonalidade, o valor da cor, portanto, se é claro o escuro, vai ter que mudar. Mas é o que eu posso fazer aqui? Posso ir buscar talvez um bocadinho de luz de recorte aqui para o lado? Não sei se isto... Ok, talvez assim. Pode ser um bocado carregado demais. E como implementei aqui, ou pus aqui uma luz deste lado, e depois tenho uma luz de recorte, e eu tenho que fazer essa luz aparecer também neste lado do desenho. Aliás, esta aqui se quer estar um bocado alta, vou ter que mudar a luz mais para aqui. E é essa mesma luz que faz este highlight aqui e que faz este aqui. O que quer dizer que também tem que existir aqui nesta parte. E depois, onde é que pode existir? Vai existir aqui na parte do... Isto terá que ser qualquer coisa deste género? Não. Começar aqui. Portanto, eu tenho que pensar nesta forma, na tridimensionalidade desta forma. Isto tem que começar aqui e acabar aqui. Algo assim deste género, mais ou menos. E o gatilho também. Por aqui um bocado de sombra. E a princípio é isto. Claro que vou ter que agora fazer umas limpezas e tal, mas basicamente a ilustração... Por que é que não está a apagar isto? Eu tenho aqui algum... Não tenho seleção nem nada. Não gosta de mim. Ah, está a transparência bloqueada. Portanto, teria que fazer algo deste género. E agora, é só exportar este desenho ao tamanho original. Então...